E aí galera do Baiaco Brabo, hoje é dia de nostalgia pura, selecionamos 10 jogos de single player lendários que você precisa revisitar em 2024, preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos reviver clássicos de diferentes gêneros, de ação frenética a RPGs imersivos, se você ama um bom jogo com história envolvente e jogabilidade viciante, esse vídeo é pra você, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Chegou a hora de explodir tudo com Just Cause 2. Lançado em 2010, este jogo é sinônimo de ação desenfreada e diversão sem limites. Prepare-se para causar o caos em Panal, uma ilha tropical dominada por um ditador que adora uma opressão. Você controla Rico Rodrigues, um agente especial com um arsenal de armas e bugigangas incríveis, incluindo o famoso gancho, que te permite se pendurar em qualquer lugar e criar as acrobacias mais absurdas que você puder imaginar. Just Cause 2 não se leva a sério e é isso que o torna tão divertido. Você pode explodir tudo o que vê pela frente, sequestrar aviões, destruir bases militares e causar o caos total sem ficar de mimimi. Revisitar Just Cause 2 em 2024 é garantia de diversão explosiva. Preparem suas espadas de prata e poções, porque estamos voltando ao mundo mágico, de The Witcher 3, Wild Hunt. Lançado em 2015, este RPG épico conquistou o mundo com sua história envolvente, personagens memoráveis, mundo aberto gigantesco e combates desafiadores. A história do Gerald de Rivia, um bruxo caçador de monstros que está atrás da filha adotiva, Ciri, vai te prender do começo ao fim. Prepare-se para tomar decisões cabeludas, enfrentar criaturas assustadoras, jogar cartas no Gwent e se apaixonar por personagens cativantes. E o mundo aberto? É de perder o fôlego. Você pode explorar florestas sinistras, cidades vibrantes, pântanos sinistros e montanhas cheias de neve. The Witcher 3 é aquele tipo de jogo que te prende por horas e horas. Preparem seus chapéus de cowboy e cavalos, porque estamos voltando ao velho oeste com Red Dead Redemption. Lançado em 2010, este jogo conquistou geral com sua história épica de redenção, personagens inesquecíveis e um mundo aberto vasto e cheio de vida. A história de John Marston, um ex-fora da lei que precisa acertar as contas com o passado, é de tocar o coração. Você vai se apegar aos personagens, se emocionar com a trama e se surpreender com os plot twists. E o mundo aberto? Dispensa apresentações. Cavalgar pelas planícies, explorar cidades vibrantes, caçar animais selvagens, jogar poker nos saloons. Red Dead Redemption te transporta para o velho oeste de um jeito que você nunca viu. Se preparem para pisar fundo, porque o próximo da lista é a adrenalina pura. Need for Speed. Most Wanted, lançado em 2005, marcou época com suas corridas alucinantes. Perseguições policiais insanas e um mundo aberto cheio de desafios. Lembro que na época passava horas e horas tunando meus carros, participando de rachas e dando um baile na polícia. A sensação de liberdade que esse jogo dava era surreal. Se você está procurando um jogo para reviver a emoção dos jogos de corrida arcade, Need for Speed, Most Wanted é na mosca. Chegou a hora de soltar o Kraken e liberar o caos e a destruição com Prototype. Lançado em 2009, esse jogo te coloca na pele de Alex Mercer, um cara com poderes sobre-humanos que acorda em Nova York sem memória e precisa juntar os pedaços do que aconteceu. A melhor parte de Prototype é a liberdade que ele te dá. Você pode escalar prédios, planar pela cidade, absorver inimigos e usar seus poderes para fazer o que der na telha. Se você curte jogos de ação frenética com uma pitada de terror e ficção científica, Prototype é o que você precisa revisitar em 2024. Preparem-se para uma viagem ao submundo de Hong Kong com Sleeping Dogs. Lançado em 2012, este jogo te coloca na pele de Wei Shen, um policial disfarçado que precisa se infiltrar na tríade Sun On Yi, para acabar com a corrupção de dentro para fora. O que mais me impressionou em Sleeping Dogs foi a fidelidade com que Hong Kong foi retratada no jogo. As ruas lotadas, os mercados vibrantes, os becos escuros. Tudo contribui para criar uma atmosfera única e imersiva. E o sistema de combate? Dispensa comentários. Inspirado em filmes de artes marciais e na jogabilidade de GTA IV, o combate corpo a corpo é brutal, fluido e cheio de estilo. Se você curte jogos de mundo aberto com uma história envolvente e muita porradaria, Sleeping Dogs é tiro e certo. Preparem seus casacos de couro e suas melhores armas, porque estamos voltando ao mundo sombrio e brutal de Max Payne. Lançado em 2001, este jogo deu um chute no estômago dos jogos de tiro em terceira pessoa com suas cenas em Bullet Time e sua história no ar carregada de drama e vingança. Lembro que na época, fiquei de cara com a história do Max, um policial que busca vingança pela morte da família. A narrativa é contada através de quadrinhos, o que dá um charme único ao jogo. E o Bullet Time? Que ideia genial! Poder desacelerar o tempo para acabar com os inimigos em câmera lenta era sensacional. Se você curte jogos de tiro com uma história marcante, Max Payne é um clássico que você precisa revisitar em 2024. Preparem os canhões e afiem os seus sabres, porque estamos navegando para o Caribe em Assassin's Creed 4, Black Flag. Esse jogo, meu amigo, lançado em 2013, conquistou uma legião de fãs com sua temática pirata, mundo aberto gigantesco e combates navais de arrepiar. Em Black Flag você pode customizar seu próprio navio, recrutar uma tripulação e participar de batalhas navais de tirar o fôlego. E a história? Ah, a história também não fica para trás, viu? Você controla Edward Kenway, um pirata em busca de fortuna e glória que acaba se metendo no meio da briga entre assassinos e templários. Revisitar Black Flag em 2024 vai te fazer cantar Yo Ho Ho e uma garrafa de rum na certa. E aí, quem lembra desse clássico que não envelhece? Prince of Persia, The Sands of Time, marcou época com sua jogabilidade inovadora e uma história que te prende do sofá. Lançado em 2003, o jogo te joga de cabeça em um mundo mágico inspirado nas mil e uma noites, onde você controla um príncipe em busca de redenção. A mecânica de voltar no tempo para corrigir seus erros ou reviver momentos épicos era simplesmente genial. Se você está procurando um jogo para te levar de volta à era de ouro dos games, The Sands of Time é batata. Finalizando nossa lista com um jogo que deu um tapa na cara da sociedade e redefiniu a franquia Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, lançado em 2015, coloca você no controle da icônica Lara Croft em uma aventura de explodir a cabeça. Acompanhamos a Lara em uma jornada de exploração e sobrevivência, em ambientes hostis e deslumbrantes. As paisagens são de cair o queixo, a Lara tá mais badass do que nunca e a história te prende do começo ao fim. Revisitar Rise of the Tomb Raider em 2024 é a oportunidade perfeita para quem já jogou reviver essa aventura épica. E pra quem nunca jogou, conhecer um dos melhores jogos da Lara Croft. E aí, esses foram os 10 jogos single player lendários que você precisa revisitar em 2024. Mas me conta aí nos comentários qual desses jogos te deixou mais nostálgico. Qual você vai jogar primeiro ou se você colocaria algum outro na lista. Se você curtiu esse vídeo, já sabe né? Deixa o like, se inscreve no canal Baiacu Brabo pra não perder nenhuma novidade e compartilha esse vídeo com seus amigos gamers. Valeu galera! Até a próxima!